E eu vou te dar uma informação para a gente começar já o nosso bate-papo. O curso de Federação Paulista de Futebol para a Formação de Árbitros teve recorde de mulheres inscritas nesse ano. 50 vagas foram disponibilizadas e já foram preenchidas. Se todas elas concluírem as aulas, haverá um aumento de 357% do quadro de árbitras, mulheres inscritas na Federação. Das 21 atuais, esse número vai saltar para 64. Ou seja, nós mulheres vamos invadir o campinho. Fique esperto, porque eu vou conversar com elas que estão aqui. Eu gosto assim, para uma cheia de mulher bonita, para cima. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindas. Tudo ótimo, obrigada. Seguinte, a Catilcia, Catilcia, está certo o nome? Ela é a árbitra e ela está aqui para contar para a gente como é que é essa experiência de ser mulher, nos dias de hoje, apitando um jogo de futebol. Catilcia, como é que começou isso daí? Quantos anos você já atua como árbitra? Eu já atuo há 12 anos. Pelo quadro da Federação Paulista, eu ingressei no ano de 2006. CBF no ano de 2010, virado para 2011. Já faz bastante tempo? Bastante tempo. Iniciei no Amador, aqui na cidade e na nossa região, que o futebol amador é muito forte, né? E você vive viajando? Muito. Ai, que gostoso. Mas você mora aqui em Rio Preto? Resido aqui em Rio Preto. Tá. E daí, onde tem que apitar, você está lá? Onde surge a escala, você tem que estar duas horas antes no campo, em qualquer estado ou qualquer cidade, duas horas antes do horário marcado da partida, a gente tem que já estar no estádio. É tipo uma comissária de bordo. Você tem uma escalinha e você vê para onde vai ser o seu voo, é isso? Vem assim, ou é o voo, ou a maioria dos transportes são via terrestres, né? Voo só em campeonatos profissionais, né? Que são os de primeira divisão, segunda, terceira e antiga, quarta, né? Que é a série D, no caso do Campeonato Brasileiro. Entendi. Bom, daqui a pouco eu quero saber como é que é essa história de ser mulher dentro do campo. Será que a Catiucia é respeitada? Será que é o mesmo tratamento, né? De um árbitro para uma árbitra? Vamos ver. Merle, fanática. Posso dizer, fanática ou admiradora? Admiradora, admiradora, do Timão. Apaixonada. Por que eu escolhi o Timão, né? Porque eu também sou do Timão, mas eu não sei nada do Timão, mas eu sou do Timão. A Merle está aqui para falar do amor dela pelo time do Corinthians e também para mostrar o livro que ela escreveu, que depois a gente vai, pode me dar, a gente vai sortear esse livro aqui no SBT Esporte, no programa do Hernandes. Vamos começar pelo livro, Merle? Vamos. O que é que te deu aí de escrever para o Timão? Bem, eu escrevo há muito tempo e comecei a escrever quando os jogos, assim, me traziam ou muita alegria ou muita angústia. E comecei a escrever por escrever mesmo, né? O famoso sofredor corintiano. É. E daí fui, com o tempo, acumulando, assim, vários escritos e fui permeada num concurso epistolar que eu respondia uma carta de uma corintiana. Eu escrevi para o jornal. Certo. E essa leitora de outra cidade me enviou uma carta, manuscrita, assim, adorei, achei. E ela dizia que tinha a mesma idiosincrasia minha, né? E que ela percebeu afinidades, essas coisas, assim. Aí eu escrevi uma carta, respondendo a essa carta dela para esse concurso. E eu fui premiada. Puxa. Quando eu fui receber o prêmio, doutor Noronha Goiço estava lá. E aí descobri que ele era um apaixonado pelo Corinthians. Apaixonado. Daí ele, vamos publicar, né, tal. E ele era presidente da UBE, que é a União Brasileira de Escritores. E daí que surgiu a ideia. Caramba. E eu publiquei. Coração insano. Coração insano. É bem isso, é bem isso. É, mas você sabe que eu publiquei esse. Falei, ah, eu vou escrever, mas não vou publicar mais. E eu dialogo muito com o São Jorge. Você fere as coisas para ele? São Jorge, o santo perpetuo em Coríntios. Coitado de São Jorge. Eu já até admiti o São Jorge. A rea admitiu o São Jorge também. E aí eu falei, não vou escrever mais. Aí são Jorge, que são Jorge, pinta na minha sala e já me chama a atenção que não é nada disso não. Tem que continuar escrevendo. Anitta, você está aqui para falar do fanatismo, seja bem-vinda. Você torce por algum time? Torce por alguém? É fanática por alguma coisa? Olha, fanatismo no sentido do fanático, eu sou fã, né? Daí que vem o nome fanatismo. Mas eu sou uma fã do trabalho, sou fã de livros. Chega quase a ser um fanatismo pela necessidade de ter de ler. Mas eu poderia dizer que eu sou fanática, porque o fanatismo é um componente psicológico ligado à religião, a alguma política, a um time, a um artista, a um hobby. E que leva a pessoa a ser um apaixonado, muitas vezes irracionalmente. Olha. É que não tem medida. É excesso. É excesso. É perigoso. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre esses abusos que a gente... É bem diferente, então, por exemplo, esse amor que a Meryl tem pelo time, de um fanático pelo Corinthians. Sim, o fanático é muito diferente. E ele tem um pensamento inflexível. Ah, o fanático é aquele que briga em rede social, é aquele que briga no fim do jogo, e não aceita perder, é isso? Mata pela religião, em nome de Deus, mata. Em nome de Deus, é verdade. Em nome de alguns políticos, mata. Mata também. Isso, então quer dizer que vem uma consequência. Arranca a roupa do artista. Entendi. Agressividade, né? Agressividade. E excesso. Dá pra você ver no jogo? Você sente? Muito. Quem é o fanático e quem é o torcedor legal? Principalmente em campos de divisões inferiores, que você escuta tudo que vem da arquibancada. Tudo. É muito próximo. É incrível, é incrível. A tua concentração tem que estar muito alta, porque senão você se dispersa. Eu imagino. Você escuta tudo. Coisas que você nunca imaginou ouvir, você ouve. E você percebe a ira nas palavras colocadas, a forma que são colocadas. É de tamanha proporção, por isso que eu falo da agressividade. Que o fanatismo, a palavra mais próxima que eu acho que se torna um sinônimo mesmo é agressividade. Tá. É fora dos limites. Fora, é isso. Só vira doença, não é? Vira doença. Vira doença. Quando o timão perde, Merlin. O timão perdeu o jogo sofrido. Perdeu lá nos 45, lá. Como que você reage? Você só fica triste. Fico aborrecida. E se alguém zoa com você? Fala, ê, manda um WhatsApp aí. É, mas eu recebo muito. E aí, o que você faz? Você fica pé da vida ou você fala, você brinca? Eu brinco, eu tenho um sobrinho que é palmeirense, ele só aparece no grupo quando o Corinthians perde. Grupo da família é um horror. Ele fala, e aí, qual o resultado do Corinthians? Eu falo, não te interessa. Aí ele insiste mais um pouquinho, aí eu falo que é inveja de palmeirense. Eu brinco, porque eu não vou chegar às raias da agressividade por conta de eu gostar de um time e a pessoa gostar de outro. Isso é intolerância. Intolerância, a gente não admite, é aspecto nenhum da sociedade. E quando for, como você quer árbitra, você pode torcer para algum time? Você pode ser fã de algum time? Ou você tem que ser imparcial o tempo todo? Não, a neutralidade, ela tem que acontecer, né? Na hora que você está lá. No futebol, no nosso círculo social também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem pessoas muito maldosas. Todo árbitro tem um time de futebol. Não é? Você não pode falar com ela assim? É, seria ridículo eu falar aqui que nenhum árbitro nunca torceu para nenhum time, principalmente árbitro de futebol, né? Que ou foi jogador, ou foi um ex-jogador, ou não chegou a ser um jogador, mas que está ligado ao futebol. Então é impossível um árbitro não ter um time de futebol. Só que, como eu estava dizendo, você tem que ir se resguardar, evitar usar a camisa do seu time, né? Comentários em alguns lugares, principalmente público. Tipo, você come chocolate escondido. É isso? Exatamente. Você está no meio de amigos ali, num barzinho, assistindo um jogo, de repente teu time toma um gol, você... Vou levar um no banheiro, né? Vou ali fora um pouquinho e você sai pela tangente ali. Mas todo árbitro tem seu time de futebol. Ai, né? Essas pessoas que são fanáticas, loucas, piradas, tem tratamento para isso? O que a gente tem que agir, né? Como uma pessoa desse jeito? Porque a gente está falando de futebol aqui, mas isso pode acontecer com cantores, com artistas, com tanta gente, né? Agora com esse negócio da internet, então mais ainda, né? Influencers, né? Que você acaba sendo fã. Inclusive o John Lennon dos Beatles, ele foi morto por um fã. Sim, sim. Fã de tanta paixão e mistura um pouco no fanatismo patológico, a inveja, o sentimento de persecutoriedade. Existem pessoas que são tão fanáticos que sentem inveja daquela pessoa pela qual ele se apaixona irracionalmente. Eu era fã do menudo, mas o máximo que eu fiz foi pôr um pôster no meu guarda-roupa, né? Quando eu tinha os meus 10 anos. Esse é um, digamos assim, um fanatismo que o jovem tem bastante, que é o que você sente pelo Corinthians, que você canaliza tudo aquilo que poderia ser ruim, você canaliza para o teu escrito, né? Para o teu pensar que existem outras possibilidades, existem outras formas de manifestar. Porque o fanático, ele é rígido, porque ele não percebe que tem outras formas de manifestação no mundo. Existem outras opiniões e chegamos até o cúmulo de termos sociedades ou culturas patológicas, que é o abuso do fanatismo, por exemplo, islâmico, que não tem nada, pega-se a religião islâmica, não tem nada a ver com a religião, para usar aquilo para a guerra, para a destruição. Então, tem tratamento quando você tem um nível dialogável, digamos assim. Exatamente, e parece que as coisas estão mais pesadas hoje em dia, não é verdade? É verdade, porque, vamos dizer, aquela briguinha pós-time ali, aquele bate-boca, sempre existiu, né? Sempre existiu, mas hoje em dia não, hoje em dia se mata. Por nada. Por nada, né? Por nada, não vai reverter placar nenhum, não vai levantar bandeira nenhuma, né? Só o fato de ver o outro com a camisa num ponto de ônibus, como aconteceu ano passado, né? Infelizmente pela torcida independente de assassinar um torcedor do Santos, que estava esperando num ponto de ônibus para ir embora para sua casa após uma partida. É, isso aí. E foi executado. Não adianta, a Bélia está corajosa de vir com a Jacó. É, mas aqui, né? Aqui, aqui pode. Aqui pode. Aqui só tem gente do bem, só tem gente do bem que assiste você. Mas eu não arrisco, não. Você já foi em um jogo, assim, completa? Já, vários, né? Mas completamente... Não, mas, por exemplo, aqui em Rio Preto eu já assisti. Então, vem palmeirense, vem corintianos, vem são paulinos, porque gostam de futebol. E ver um time como o Corinthians, ou que seja qualquer outro, não é? Team de expressão. Eles vêm para assistir e o futebol naquele momento transcende, né? Familiar. Essa coisa de, eu sou corintiana, eu sou isso, eu sou aquilo. Gostão? Muito legal. Tranquilamente, em paz, não é? É assim que deve ser. Eu sou corintiana, mas eu não sei um jogador do Corinthians. Mery, você vai precisar me dar uma aula. Você vai lembrar, vai lembrar de um famoso que passou pelo seu time. Não vou, não vou. Anitta, aquele fã que dorme na frente do estádio uma semana antes, às vezes até um mês antes para conseguir um bom lugar, a campa, pode-se dizer que ele é um fanático ou pode-se dizer que ele é só um cara que se predispôs a fazer isso para ficar lá na frente? Depende, né? Porque pode ser um fanático, sim, porque existem pessoas que param a vida delas para esse, com esse objetivo, né? Que geralmente é um comportamento mais ligado à impulsividade do adolescente, que o adolescente tende a aderir a essas paixões. Verdade, né? Quando é adolescente a gente sempre põe alguém, né? Sim. É sempre assim. Então, por que que acontece essa, talvez você fica querendo ser igual à pessoa? É, necessidade de identificação, mexe também com a questão de valores, quem representa um valor que você abraça, a questão também de ser crítico e ter um comportamento de antagonismo, né? Sim, sim. Para firmar a sua personalidade, que é uma característica do adolescente. Pois é, né, gente? Olha só, todo adolescente, eu também era menudo, era um monte de coisa na minha porta lá. A gente tem fotos da Catiúcia, né? Quem nunca, né? Eu era Chico Buarque, viu? Era Chico? Chico. E você, Catiúcia, tinha algum que você gostava? Sim. Alguém? Gostava muito do Romário. Ah, que legal. Já, já gostava. E do Bom Jovi. Ah, é. Quem não é fã, né? Quem não é fã. Vamos dar uma olhada nas fotos da Catiúcia aí, no campo, né? Olha lá, que legal, hein? Vai falando, Catiúcia, esse daí estava onde? Essa foi uma partida entre São Paulo e Flamengo, lá em São Paulo, pelo Campeonato Sub-20 Brasileiro. Olha lá. Três mulheres ali, é isso? É, era o quarteto, né? Quarteto, é, quatro mulheres. Aquela que está de agasalho. Isso. Era um enxergo de longe. É, o quarteto feminino, né? Que legal. Que é muito usado, o quarteto, o trio, pelo menos em jogos de base, né? Que são os amadores, entre aspas, que são sub-20, sub-18, sub-17, sub-15, desde Copa do Brasil a Brasileiro. E o Brasileiro Feminino, que hoje está numa ascensão muito grande também. Que legal. Que temos dois, inclusive, duas equipes femininas finalistas paulistas. Muito bom. Pode passar? Tem mais foto? Vamos ver. Olha aí, que legal. Esse foi um torneio que teve esse ano, né? Pela primeira vez, o sub-18, o sub-18 brasileiro. Muito bom. Aí, onde era um... Você já precisou? Ó, que nem se tá ali, mó brava, né? Essa foto aí, se não for preferida, é a segunda. Essa foto foi no Pacaembu, numa semifinal em 2011, com 23 mil pessoas. Era um torneio internacional que acontecia na cidade de São Paulo. E a Marta estava, nesse momento aí, reclamando muito, né? De algumas situações de falta. Como é que você falou pra ela ali? Marcada. Você lembra? Lembro muito bem. Eu lembro muito bem. Dá pra falar essa hora? Posso falar, porque palavrões hoje, no futebol, a gente... É muito difícil você ouvir o arco falar palavrões, né? Porque nós somos cobrados e monitorados por isso. Isso aí. Mas as palavras foram o seguinte, joga a sua bola, sai de perto de mim. Já estão aprendendo a marcar você. Seu futebol está diminuindo. Acabou. Mas eu fui muito sincera, pois as reclamações estavam começando a me incomodar, incomodar o adversário e incomodar o jogo num todo. Entendi. Sai de perto de mim. Eu não podia deixar aquilo lá continuar e tomar uma proporção maior, porque as outras jogadoras, vendo aquelas atitudes que ela estava tendo, poderiam começar a ter também. Então, ia incendiar o jogo. É um termo que a gente usa. Caramba. Então, eu vou jogar sua bola. E você já falou assim, também, brava com o homem, muitas vezes? Mais ainda. Mais ainda? Mais. E o que eles fazem? Mais ainda. Teve algum ainda que chegou ainda e te retrucou? Não. É, papai, você, mulher, vem falar comigo? É, eu que sei jogar bala. Ou não, eles respeitam. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Eu não falo, mas pensou. Eles pensam, eles falam, eles são advertidos pelas próprias palavras, né? Ou, ao caso até de uma possível expulsão, se persistir na agressividade verbal, nas reclamações. Reclamar, o futebol é natural, gente. Você reclamar com o árbitro, reclamar com o assistente. Poxa, vai marcar tudo. É uma reclamação normal. Tá. Poxa, vai... PQP. PQP? Você não apita pra nós. Então, são tipos de reclamações que o grau vai aumentando e você não pode ser passível diante disso, porque é o que eu disse. Você tem que ter um controle de jogo. Nossa, não é fácil, né? Não é fácil. Os ânimos se alteram, né? Não é fácil. Porque se um faz, todos... É igual criança. Sim. Juntos num parquinho. Se um vem fazendo o outro pegando a areia e colocando ele na boca, se você não inibir aquele que tá fazendo ele... Todos vão pôr. Todos vão colocar aquele. E teve algum que já chegou assim e te peitou, assim, tipo, cara a cara, assim... Já, já. Já, de sentir a saliva no rosto. Ai, que nojo. Infelizmente, a inflamação, a saliva no rosto. Nossa, pensa. Isso, Anitta, inverte o papel? Ele é o fanático também. Você tá brincando? Então é isso. Ele quer mostrar que ele é o gostosão, é isso? É. 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 Entre Corinthians e Flamengo, né? O Corinthians já tinha vantagem no placar de 2x1 no primeiro jogo. Ah, merda. Só no joinha. Só no joinha fazer a final com o Pelo Viário, né? E uma final, assim, que teve toda uma mídia atrás pra tá levando torcedor ao campo, né? Porque, infelizmente, no futebol feminino, a cultura e os incentivos, porque a nossa cultura mudou bastante, mas os incentivos financeiros a gente continuam pequenos, mas tinha um grande número de torcedores no estádio, foi transmitido ao vivo também por uma emissora, coisa que também tá mudando, essa cultura nossa, né? Engrandecendo aí essa modalidade tão importante no cenário mundial, principalmente no Brasil, né? Que tem todas as referências aí masculinas históricas no mundo futebolístico. É, a gente tá ganhando espaço nesse campo também, né? Sim. Mery, você seria uma árbitra? Seria. Seria justa? Olha, imparcial? Seria. A função do árbitro é esse. Ah, mas eles não me chamariam pra apitar no jogo de mão. E eu acho ainda que essa questão que ela levantou da mulher e da transmissão dos jogos femininos é muito incipiente. Não, não se compara. Veja só, tem mulheres apitando no Brasileirão? Tem mulheres apitando na primeira divisão? Sim. Raramente acontece. Ela é bandeirinha, né? Seria assim... Mais assistentes, né? É, se chama assistente agora. Quer dizer, é o papel, não é o papel principal. Não. Exatamente. E por que você acha que tá aumentando? Ainda bem, né? Se todo mundo fizer aí o curso, como eu falei no começo do programa, e for até o final, vai aumentar isso mais de 300%. Que maravilha. Daí a gente fala mais de 300% vai pra 64%. Que é pouco aí. Que é pouquíssimo, né? Quanto você tá entendendo de homens, não é? Pouquíssimo, pouquíssimo. Quanto? Não dá 5% em comparação ao número de homens. Mas a sua colocação, o porquê dessa ascensão e procura pela modalidade. As políticas mudam dentro da CBF e dentro da Federação Paulista. Cada gestão tem um sistema de trabalho. E a gestão atual hoje da CBF, que é um ex-árbitro que está na presidência da Ciba, ele tornou essa possibilidade mais real pras mulheres. Ele está dando mais oportunidades. E a vitrine hoje do futebol, sem ser a FIFA, é a nossa CBF. E a nossa CBF, temos as assistentes, temos as árbitros centrais, que eram pouquíssimas e tinham menos oportunidades. As assistentes, como a Merli colocou, aparecem menos, entre aspas, no jogo, né? Porque o árbitro central tem em média de 300 a 400 decisões por partida, entre laterais, falta de tiro de meta, impedimento, pênalti. É muita coisa. E olha, já tem aí o WhatsApp que chegou, é da Sueli de Catanduva. Oi, Sueli! Ela falou, olá, minha linda, eu sou fã do programa. Que bom! Eu fico muito contente, viu? Muito contente. É um fanatismo do bem. Um fanatismo do bem, né, Anitta? Isso que é legal. Ó, mais um, o Pedro Afonso. Oi, Mira, eu sou fanático pelo SBT. Inclusive, tem um Instagram onde posto sobre a emissora que se chama o SBTista Fanático. Muito bem, Pedro! Eu vou lá depois dar uma olhadinha na sua página, tá? Obrigada aí. Esses fanatismos do bem aí são todos muito bem-vindos, graças a Deus, né, gente? E por que que é bom ser fanático por algo, Anitta? Por que que a gente se identifica com algo bom? Vai, eles são fãs do programa, me veem todos os dias, né? O que que eu posso causar de positivo na mente dessas pessoas? Seria a questão de encontrar uma fonte de gratificação junto ao admirado, curtir a admiração por alguém, encontrar até um sentido na vida, muitas vezes, né? Em relação àquela pessoa ou ideia que você admira, né? Então, é um fanatismo que faz bem, né? Não é aquele fanatismo da rigidez, da intolerância, da impossibilidade de enxergar que o outro possa ter uma outra opinião. Ele tem outra cara, né? Ele tem a cara do bem, realmente, né? Não tem jeito. Sim. Que bom, aqui é só gente de bem. SBT, né? A TV mais feliz do Brasil só pode ser gente do bem, né? Merle, vamos falar mais uma vez do teu livro que tá aqui bem posicionadinho. Quem se interessou? Quem é aí fã do Corinthians? Onde encontra o livro? Como é que faz pra falar com você? Ah, por enquanto, comigo, né? Porque ainda não tive tempo, possibilidade de colocar ainda por meio digital e distribuidoras, né? Procura, Merle, aí nas redes sociais. Procura nas redes sociais, por favor. Vão gostar demais, independentemente de ser curitiano ou não, é pra sentir como é que uma curitiana, um curitiano se sente frente às alegrias e às adversidades do seu time. E pra presentear também, se você quiser presentear o seu homem curitiano, tá aí, né? E eu, em relação ao fanatismo, eu queria até dizer o seguinte, eu sou rotariana e quase todo mundo desconhece que é o rotariano que banca toda a estrutura da vacinação da poliomielite. Ah, é bom dar esse recado. Então, em outubro nós teremos essa vacinação. E pretendemos, dia 25, fazer nossa reunião lá no ponto de encontro da Gaviões aqui em Rio Preto. Ah, que legal. E trazer esse pessoal pra gente, pra nós podermos vacinar o maior número possível de crianças, especialmente lá na Zona Norte, que nós queremos fazer um evento por lá. Parabéns, parabéns. Então, eu queria isso. Vou levar um livro pra sortear. Muito bem, é isso aí. Olha, dia 25, tem o jogo do Corinthians. Eu vou lá pro ponto da Gaviões e vou com o meu livrinho lá, por favor. Olha, quem for curitiano, quem não for também, vai ser um prazer. Esportista. Esportista, é isso aí, muito bem. Agora, Catiúcia, me fala uma coisa. Catiúcia. Fala direitinho o seu nome. Como é que a tua família encara a tua profissão? Eles vão aos jogos que você apita? Eles têm medo quando você vai a um jogo que tem muito enfrentamento, que não deveria ter, mas que tem? A princípio, a que mais temia era minha mãe, né? Mãe é mãe, né? Sim. É o único significado que pode dar perante o amor que ela demonstra pra gente ao longo da vida. Mas o meu pai, ele era um companheiro nas viagens, porque no início da carreira, o jogo acontecia às nove da manhã, você tinha que estar às sete na cidade e tinha que sair daqui três da manhã. Porque às vezes você não ganha o suficiente pra estar pernoitando no hotel, né? O campeonato não oferece uma taxa legal pra você se dar, o fato de se dar esse luxo. Então meu pai me acompanhou em muitos jogos. Eu dormindo dentro do carro pra chegar lá descansada, né? Porque a noite de sono era interrompida, que tinha que sair no meio da manhã do barrigado. E ele chegou um dia pra você e falou, filha, para com isso. Faz, esquece esse negócio de aplicar. Ele falava que não ia dar certo, né? Porque ele mesmo tinha um pré-preconceito, né? Da mulher nesse meio masculino, nesse meio machista, nesse meio difícil. Vão xingar a tua mãe? Vão, perseguição, agressão, né? O que eles mais temiam era a agressão física dentre as quatro linhas. Mas que, glória a Deus, foi só uma vez. É isso que eu ia falar. Aconteceu alguma vez? Já aconteceu aqui na cidade de Zé Bonifácio, no campeonato amador. Aqui, no interior? No interior, no campeonato amador, onde eu passei a me destacar e recebi vários convites em semifinais, finais. E o lance nem foi com o jogador. Olha como que a nossa cultura era, mas tá melhorando. Eu adverti um jogador com o cartão amarelo. Aí vem os advogados, né? Que a gente costuma citar, os defensores daquele jogador. O próprio jogador que foi advertido... Ficou de boa porque sabia que ele errou. Ficou de boa, saiu, porque ele faz uma foto que nem... Sem contestação. O cara já vem correndo, xingando, né? Pensei, é mais um xingando. Só que, de repente, eu sinto um impacto no meu bumbum. Você tá brincando? Ele deu um chute no meu bumbum, só que... Ah, chutou? Chutou. Menos mal, achei que a gente ia passar da mão em você. Não, meu Deus do céu. Não, menos mal. Se tivesse passado a mão... Nossa! Se tivesse passado a mão, aí a delegacia ia ficar pequena pra ele naquele dia. Mas o chute não pegou de tamanho e proporção também, porque o próprio amigo dele, da própria equipe dele, tentou interceptar esse chute. E quebrou um pouco da força, porque senão teria machucado. Mas olha... Mas é de machucado mais. Machucado mais, né? Porque tem a parte também emocional, né? Isso que eu ia falar. Que é ferida, que não tem como você esquecer isso, né? O constrangimento. O constrangimento, a frustração, né? Você se sente pequena. E como é que você trabalha esse lado emocional? Como é que você fica, por exemplo, depois de ser xingada, por exemplo? Você fala, ah, dane-se, é um infeliz que não sabe o que fala? Ou aquilo te dá aquela magoadinha? Fala, puxa vida, tô só fazendo o meu trabalho, tô fazendo o melhor que eu posso e o cara não tá me respeitando. Não, tenho que admitir que magoa sim. Magoa, choro, passei noite sem dormir diante de algumas situações. Não só dessa física que eu comentei, mas a gente tem muitas agressões verbais. Sim. Que machucam também e marcam. Tá louco, né, gente? Só que a forma que eu encontrei, a melhor forma até hoje que eu encontrei pra reverter essa situação e amenizar essas mágoas ou até saná-las, foi a cada partida tentando fazer o meu melhor. Perfeito. Fazendo o meu melhor pra eu sair com o meu nariz. Eu acho que é... Lá em cima, com a minha autoestima, lá em cima. Consciência limpa. Resultado legitimado. Não vai pra conta da arbitragem o resultado dessa partida, vai pra conta das equipes que não foram capazes de fazer um resultado positivo. Aí eu tenho que correr, porque o Mi 8 eu tenho mais duas perguntas pra fazer. Uma pra você, Anitta, que é aquilo que eu disse naquele outro bloco. Se o familiar vê que tem alguém que tá sendo agressivo na família, no grupo da família, não precisa ser só de futebol, né? Principalmente agora com política, né, gente? Sim. Ai, já tá um saco esse negócio de, ai, um é pra um lado, o outro é pro outro e ninguém faz nada, né? E aí, o que que acontece? É uma polarização que tá dando um retrocesso no pensamento, no desenvolvimento dos pensamentos. Como que você chega pro teu filho, pro teu primo, dentro de um grupo da família e fala, amigo, pega leve? Você percebe porque a agressividade tá aumentando. Nas redes sociais, aquela pessoa tá perdendo todo o controle e ele, e fica aquela coisa, né? Lá vem aquele chá. Ai, é. Fulano tá digitando, você já fala, ah, ela vem bem, 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 quase falei. É, é. Você sai correndo. E precisa de alguém que tenha algum link bom com essa pessoa pra poder falar, que tem até autoridade sobre essa pessoa pra falar. Se não resolver, vai precisar fazer um tratamento, né, gente? Tá, você tá exagerando, vai mais devagar. Sim, sim. Entendi. E a outra pergunta que eu queria fazer é pra Catiúcia, do árbitro de vídeo, né? Que eu comentei. Como que é isso? Na tua opinião, você já usou alguma vez? É legal, não é, ajuda, piora? O VAR é um sistema que veio a ser implantado pra tornar o resultado o mais justo possível. Eu participei em Águas de Lindói, um ano passado, no treinamento da FIFA Feminino, onde estava tendo treinamento pra equipe masculina do VAR, né? Que foi um treinamento com bastante rigor, com bastante empenho da CBF, treinamentos semanais, quinzenais, pra estar sendo implantado no brasileiro. O VAR, infelizmente, foi muito criticado no começo, né? Até um mês, dois atrás estava sendo, agora teve uma diminuição e que as pessoas estão enxergando que ele veio pra ser mais justo. Só que não estão aceitando, infelizmente, em algumas partidas, em alguns lances, a demora, que o árbitro, às vezes, chega a ter pra definir aquela decisão. Só que os números aí já apontam a progressão com a utilização do VAR. Temos um amigo aqui, grande parceiro meu, que eu vou citar, que não tem como não deixar de citar, o Rodrigo Guariz Ferreira do Amará. Um abraço pra família, se estiver vendo. Ele é daqui da cidade do Zé Bonifácio e um membro importantíssimo no VAR, no Brasil todo. Tanto é que ele estava na partida da Copa do Brasil Atlético Paranaense Internacional na primeira partida e ele tá trabalhando praticamente todas as rodadas. E a dificuldade é muito grande. É muito grande. Pode não parecer. As pessoas em casa, tem um replay de vários ângulos, ainda não ficam com dúvidas. Imagino. Você imagina um ser humano no campo. Nossa. Piscou, aconteceu, pegou. Aconteceu, ele tem que tomar a decisão em um segundo, em frações de milésimo. E com o VAR ainda, tem alguns lances que ainda tem dificuldade. Então assim, eu gostaria de deixar aqui um recado pra toda a população que tem um pouco mais de compreensão e paciência. Que o futebol, infelizmente, às vezes não dá pra você ter paciência, que é um esporte que você tá com o seu ânimo, com os seus batimentos cardíacos lá em cima, mas tá sendo tudo feito de uma forma. Da melhor maneira, né? Pra ser a melhor maneira, pra ser a melhor maneira, pra ver um campeão aí no final do ano, de maneira merecida, né? A Merli tá se segurando aqui pra falar alguma coisa. Eu não quero escutar aqui, ela é um espectador, não vai perguntar, não. Eu acho que tá tirando muita autonomia do árbitro de campo. Porque qualquer coisinha vai pro VAR. Quem decide que tem que ir pro VAR ou não? É o árbitro? Não, são quatro situações que pode ser levada pro árbitro de VAR. Que o árbitro de VAR vai comunicar pelo ponto, o árbitro central lá em campo, da tomada de decisão que aconteceu aquele lance na área ou não, e o árbitro, ou ele vai consultar ou não, ele também tem essa autonomia. Ele pode decidir. Tanto positivo quanto negativo. Mesmo se ele for até o monitor, né? Que ele faz o sinal, né? Que já virou até NEM, né? Já virou, é. Ele vai, consulta, e a decisão dele pode ser negativa ou positiva. Mas, claramente, ele deixa de consultar. Por isso que eu acho, né? Dessa autonomia dele. É, quebra um pouco o ritmo de jogo. É, demora também. Quebra a emoção, né? Porque assim, você comemora o gol, aí de repente o árbitro é assim. Começa a ficar chato, porque daqui a pouco medir lá com uma regrinha pra ver. Pra ver, eu sentir, mexer, e aí vai perder. E como é que a gente cuida da cabeça dessa mulher, Anitta, que tem que ser ali, todo jogo, ela tem que ser fiel no outro sentido também. Fiel no outro sentido. De ser mais justa possível. De aguentar, de ter essa capacidade de se manter firme. De manter a postura, de manter o profissionalismo. Sim. E não é fácil, não. Não é fácil, não. Nós temos psicólogos dentro da federação. Ah, é? É, a gente tem um amparo, né? Diante de algumas situações. Independente de ter tido resultado positivo ou negativo em partidas, você também é analisado, você é chamado na federação, você tem um auxílio, né? E se você também, no caso, não foi chamado, você também pode solicitar leituras, exercícios, né? Tudo pra aumentar a sua concentração, aumentar a sua tomada de decisões. Você já foi pra casa com aquela sensação que você errou? Não a sensação que errou, mas a sensação que você, vamos usar uma palavra melhor, que você se enganou e falando, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa naquele momento? Dependia só de mim? Já teve essa sensação? Já, eu já tive essa sensação, foi no ano de 2011, uma partida profissional de uma divisão aqui do estado de São Paulo e doeu muito, eu perdi 4 quilos numa semana. Tá brincando. Eu não atendia telefone, eu não comia. E aí o que você fez? Porque viralizou nacionalmente, né? O lance. Ah, que chato. E foi muito chato e mais chato e a mágoa maior por ser mulher, né? Você escutar, ai, era mulher mesmo. Ah, ela tem oportunidade, não aproveita. Por isso que errou. Mas o erro acontece no masculino e no feminino, gente. Mas agora a gente vai aumentar isso? Vamos encher os campos de mulheres aí. Vamos lá. Pra gente provar, não que a gente precisa provar nada, né? Mas pra gente realmente tão capaz. Consolidar, né? Meninas, adorei o bate-papo. Gostoso demais. E sou sua fã. Sou sua fã. Obrigada. Obrigada pela colheita. Somos sua fã. Muito obrigada. Muito obrigada.